Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. E finalmente confirmado, Igor foi anunciado pelo Ceará. Vamos saber detalhes dessa informação nesse vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do vozão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama você sabe tudo primeiro. Aqui você tem informações do Ceará a todo momento. Então te inscreve no canal, dá joinha, joinha sempre é importante pro canal. E compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aí. O que você acha, Igor, finalmente confirmado, anunciado no Ceará? O que você acha? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E olha só, jogador tem contrato até o final de 2024. Até final de 2024, o contrato do Igor, que é natural de Franca, em São Paulo. Igor Kleber, olha o nome dele, Igor Kleber. Jogador de 30 anos, é um novo reforço do Ceará para a temporada. O vínculo do atacante, como eu falei antes, com o Clube Alvinegro, é até o ano de 2024. Portanto, duas temporadas para o Igor Kleber, né? Não o Kleber, o Igor Kleber. O jogador tem passagens aí por clubes como Ferroviária, Esporte, Recife, Paysandu, Juventude, Clube da Serra Gaúcha, Criciúma, Clube de Santa Catarina. Além de atuação no futebol internacional. Ele atuou por um time lá da Coreia do Sul, né? O Swan Blue Wings. Swan Blue Wings. Em seus últimos clubes, Ferroviária e Criciúma, o atacante teve 52 jogos, 17 gols e duas assistências. Está aí, finalmente, Igor. Já realizou alguns treinos juntamente com o restante do elenco. E acompanhou do estádio o jogo entre Ferroviário e Ceará. Está aí, portanto, finalmente anunciado a contratação do atacante Igor em definitivo até o final do ano que vem, né? Atrás só tem 30 anos e o técnico Gustavo Morínigo ganhou aí mais uma opção para o setor ofensivo do Ceará. Agora há pouco, né? Agora há pouco foi feito o anúncio a chegada do atacante Igor de 30 anos que pertencia à Ferroviária de São Paulo. E deixa eu ver o que mais que temos de Igor aqui. Olha só. Primeiramente, palavras do Igor, tá? Palavras do Igor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de defender a camisa de um clube tão grande como o Ceará. Agradeço também aos meus familiares e representantes que me ajudaram a ter essa realização pessoal, que será vestir a camisa pesada do Vozão. Eu estou muito feliz e com bastante expectativa para fazer um grande ano com meus companheiros. Estou bem ansioso para começar logo o trabalho no clube, encontrar a torcida fanática do Ceará e ter as nossas realizações no ano e conquistar o nosso maior objetivo, que é recolocar o Vozão onde ele merece. E vamos conseguir isso com o apoio de todos. Comemorou o atacante Igor, que chamou a atenção do Ceará após boa temporada com a camisa do Criciúma, onde atuou por empréstimo em 2022. No clube catarinense, o atleta marcou 14 gols em 42 jogos, além de ter distribuído uma assistência. E na última temporada, ele também defendeu a camisa da ferroviária, mas por apenas 10 jogos com 3 tentos, 3 gols marcados. Igor, que já treina em Porangabuçu, já está integrado no elenco do Ceará, participou normalmente do treinamento da equipe Hoje, que foi realizada ali no CT de Porangabuçu, e agora o atleta aguarda o nome sair no BID para poder estrear pelo Vozão. A diretoria do Ceará já iniciou o processo para regularização de Igor, mas o atleta não está disponível para estrear diante do Sampaio Corrêa, que é amanhã. Amanhã está muito em cima, então não vai poder estrear pelo Ceará. Partida de sábado, amanhã, válido pela Copa do Nordeste. A expectativa é de que até a próxima terça-feira, dia 7, o atacante esteja apto para entrar em campo, onde vai enfrentar o Fortaleza. Está aí todas as informações para você do novo contratado, finalmente anunciado, Igor é jogador do Ceará. Coloca nos comentários aí o que você achou Igor no Ceará. É uma boa? Sabe fazer gol, né? Fez gols de montão no Criciúma. Vamos ver se repete, faz o mesmo sucesso no Ceará, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha, que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Ceará, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque só aqui, só aqui no canal, Roberto Kodama e lá no canal RK Ceará. Vou estar dando a informação lá daqui a pouquinho também, tá? Lá no canal RK Ceará também você tem todas as informações do Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí Tchau. Tchau.